Então, a gente vai começar com o mantra da Vigipós, né? Então, todas as nossas apresentações, praticamente a gente começa com esse mantra e não tem como ser diferente, né? Então, quando a gente fala em segurança e desempenho de dispositivos médicos, a gente não pode esquecer que não tem rigor no processo de revisão de pré-comercialização capaz de prever todas as falhas ou incidentes, né? Envolvendo dispositivos médicos ou a exercebação de algum problema ou problemas novos. Então, é só por meio do uso real que esses problemas relacionados à segurança e desempenho, eles vão ocorrer ou eles vão ser perceptíveis. Ok? Vamos lá, minha gente. Então, a gente falando do cenário que nós temos onde esses dispositivos médicos, eles são utilizados. Então, aqui, só trazendo um pouco do recorte do viés do Sistema Único de Saúde. Então, nós temos aí, anualmente, em torno de 13 milhões de procedimentos que requerem, né? Internação hospitalar. E quando a gente vai para um ambiente ambulatorial de procedimentos ambulatoriais que são prestados, esse número, ele sobe de uma forma bastante importante. Então, anualmente, em torno de 4 bilhões de procedimentos e daí eles são separados também, né? Com uma atenção básica, média complexidade, alta complexidade. E daí tem um conjunto de produtos, de serviços aí, de procedimentos que eles acabam não sendo classificados. E a maioria desses procedimentos, eles se dividem entre média e alta complexidade. Bom, daí a gente imagina esse cenário. Além de todos os outros produtos sobre a sanitaria, né? Que são utilizados, mas a gente pensando um pouquinho nos dispositivos médicos. O que a gente tem hoje regularizado no Brasil e que, em menor ou maior escala, são utilizados nesse conjunto, né? De procedimentos. Então, hoje a gente tem 134 mil registros ou produtos regularizados no Brasil. A gente diz regularizados porque podem ser registrados aqueles produtos de classe de risco alta ou máxima, classe 3 ou 4, ou eles podem ser de notificação, que são os produtos de baixo ou médio risco, que são aqueles classificados como de classe de risco 1 e 2. 99, nós temos aí 17.738 fabricantes, né? Desse conjunto de produtos, dos quais 99 fabricantes estrangeiros. Somando tudo isso, nós vamos ter 5.113 empresas detentoras de registro de dispositivos médicos no Brasil, sejam eles importadores ou fabricantes nacionais. Quando a gente olha como é que esses produtos estão distribuídos nas diferentes categorias dos dispositivos médicos, ou seja, material de uso em saúde, equipamento médico hospitalar e produto para diagnóstico em vidro, a maioria dos registros, né? Ou dos produtos regularizados no país é de material, né? Então, a maioria de material passa em um pouquinho de 50%, seguido dos IVDs, dos produtos para diagnóstico em vidro e, por último, os equipamentos médicos hospitalares. Então, este é o volume de produtos que nós temos à disposição da população brasileira e que são utilizados aí, tomando como exemplo, os procedimentos do SUS. Bom, quando a gente pensa em pós-mercado, a gente já falou o nosso mantra lá, né? Então, é por meio das condições reais, de uso real, que a gente vai perceber novos problemas ou conseguir identificar problemas que eles se exercebam na fase de pós-comercialização. A questão, então, não é se, mas é quando vai falhar. Não existe risco zero. Então, em algum momento, algum desses produtos pode falhar. Se a gente pegar aqui essa citação, nesse pesquisador, né? Ele desenvolveu o foguete Saturn V, o que ele dizia? Ele dizia assim, que você deseja uma válvula que não vaze e faz todo o possível para que ela seja desenvolvida. Mas, no mundo real, só existem válvulas que vazam. Então, você tem que determinar o grau de vazamento que pode tolerar. E isso, da mesma forma, ocorre aqui com os dispositivos médicos. Ninguém deseja que um produto fale ou cause um evento ou uma queixa técnica com potencial de causar dano a um paciente. Isso não existe. A questão é, a gente tem que determinar qual é o grau de risco que nós permitimos para esse produto. Se a gente analisar, vamos colocar esse cenário. A gente tem um volume grande de procedimentos realizados. Nós temos um volume importante de produtos regularizados no Brasil. Um volume considerável, quase 5.200 detentores de registro. Uma boa parte desses produtos, boa parte desses produtos são importados. E as exigências, esse movimento regulatório, a gente percebe que tem uma tendência desse ordenamento que lhe acaba impactando na fase de pós-comercialização. Então, nas ações de técnico-vigilância. As exigências regulatórias no pré-mercado, a gente falando tanto em regularização, registro, notificação dos produtos, à medida que elas sofrem um movimento, elas impactam no pós-mercado. Então, por exemplo, a gente tinha uma modalidade que era de cadastro dos produtos de classe de risco 1 e 2, que implicava em ter pelo menos uma análise documental. Com o tempo, essa modalidade, ela evoluiu para notificação e hoje a empresa, ela quem informa o que está acontecendo, ela quem posta no site da Anvisa as instruções de uso, o manual de uso, o que for. E a agência, a autoridade regulatória, monitora isso. Então, a gente teve o quê? À medida que diminuiu um pouquinho, aumenta o impacto no pós-mercado. E daí nos traz aquela ideia da responsabilidade compartilhada. Não tem como. Todos nós somos responsáveis por esse produto que é colocado no mercado. Seja a autoridade regulatória, o serviço que adquire e utiliza, e a empresa que fabrica ou importa esse produto. Essa responsabilidade compartilhada, ela está bem desenhada quando a gente pensa no ordenamento legal e regulatório. Vou passar todos aqui para a gente ir colocando. Então, pegando um pouquinho do viés da empresa. E aqui não são todas as, não é todo ordenamento regulatório aplicado. A gente fez só um recorte. Vamos começar aqui pensando no detentor do registro. O titular do registro é o responsável legal por esse produto que ele colocou no mercado. Lembrando lá da questão da válvula que vaza. Então, nós temos uma RDC que aponta quais são os requisitos essenciais de segurança e eficácia desses dispositivos. Na verdade, essa RDC não é essa ideia, esse princípio não é de 2021. Essa era a RDC 56 de 2000. Então, já tem aí uma longa data que a gente vem discutindo essa questão. Então, o que ela traz? Ela reconhece, a gente reconhece que não tem risco zero. A válvula vai vazar. Mas que a empresa tem que tomar todas as medidas necessárias para controlar esse risco. De modo que os benefícios, que os riscos, que os prejuízos não se sobreponham aos benefícios desse produto. Ou seja, a válvula vai vazar de qualquer jeito. A empresa tem que encontrar medidas para minimizar esse vazamento. Nós temos a RDC de ensaios clínicos, com dispositivos médicos, aqui de 2001. É o nosso regulamento que rege essa matéria. E depois vamos trazer um pouquinho para as questões de regularização desse produto. A RDC 751 de 2022, ela trata da classificação de risco, regimes de notificação e registro desses dispositivos, requisitos de rotulagem, instruções de uso de dispositivos médicos. A Anvisa começou a regular o registro de produtos agora? Não. Então, essa RDC é uma evolução da 185 de 2001. Então, desde 2001, existe esse ordenamento que aponta que temos regras para classificar esses dispositivos e temos regras também para os requisitos de rotulagem e de instruções de uso. É importante a gente pontuar essa história, né, da rastabilidade desse ordenamento regulatório, porque quando a gente vê o último ano, nos parece que a gente está começando agora. E, na verdade, não é. Depois nós temos a RDC 36 de 2015, que trata especificamente do registro de VD, né, de produtos para diagnóstico em vidro. A RDC de boas práticas de fabricação de dispositivos médicos, da mesma forma, a M65 de 2022. Lembrando aqui que a RDC 59, né, estou trazendo aqui uma memória mais da minha memória mesmo, de 2000, é que já apontava, né, para a necessidade das empresas terem boas práticas de fabricação. Então, também ela está como 22 porque ela foi atualizada. Mas nós falamos em boas práticas de fabricação de dispositivos médicos, pelo menos desde 2000, né, então não é uma matéria recente também. Bom, e daí, e um outro compromisso das empresas, né, a gente pode, ele está expresso aqui nesse decreto 8077 de 2013, em que trata das responsabilidades da empresa no controle e monitoramento de produtos sobre vigilância sanitária, né, sujeitos à vigilância sanitária e, nesse particular, os dispositivos médicos. Em termos de responsabilidade compartilhada, a empresa também tem responsabilidades específicas voltadas para a técnico de vigilância, né, então, RDC 67 de 2009, que ela traz os requisitos ou a, como deve ser organizada a técnico de vigilância na empresa, mínimos, né, requisitos mínimos, e trata também da notificação obrigatória de dispositivos médicos, né, de eventos adversos e queixas técnicas de dispositivos médicos em algumas situações. A obrigatoriedade das empresas notificarem eventos adversos, queixas técnicas, ela é nova? Também não é, porque desde 50, desde 2000, com a RDC de boas práticas de fabricação, já apontava lá que a empresa tinha que ter um arquivo de reclamações, tinha que gerenciar esse arquivo de reclamações, tinha que investigar esses casos e tinha que notificar a autoridade sanitária. Então, a gente também não está falando de, não é nenhuma novidade, né. É um outro regulamento, um outro, uma outra RDC, é a 551 de 2021, que, na verdade, ela é uma RDC que atualizou a RDC 23 de 2012 e ela trata da obrigatoriedade de execução e notificação de ações de dispositivos médicos, tá, de ações de campo de dispositivos médicos. Perdoe aqui que aqui comi um pouquinho, faltou uma letra. Sobre essa matéria, né, minha colega Estela Melchior, ela já falou para vocês aí, acho que faz uns dois meses, então, a gente não vai abordar esse tema. Mas, da mesma forma, a execução de ação de campo por parte da empresa também não é novidade. Trazendo aí para o pretérito mais recente, desde 2000, isso está previsto também pela RDC 59 de 2000. E daí, quem é os usuários? Qual é a responsabilidade que esses usuários têm? Então, vamos falar especificamente dos serviços de saúde. Bom, a portaria, nós temos o Programa Nacional de Segurança do Paciente, né, que também, ele era uma portaria de 2013, salvo engano, 1º de abril de 2013, e que, quando teve o revisaço do Ministério da Saúde, ele foi incluído nessa portaria de consolidação do Ministério da Saúde a 5 de 2017. E a RDC 36 de 2013, que trata da segurança do paciente em serviços de saúde, a RDC 509 de 2021, que trata de gerenciamento de tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde, que também não é de agora, né, então, essa veio atualizar a RDC 2 de 2010, a RDC 51 de 2014, que organizou a Rede Centinela. O que que traz essas aqui, pensando na responsabilidade do serviço? A gente já falou um pouquinho das empresas. Que o serviço também tem que gerenciar suas tecnologias, tem que ter a estabilidade das tecnologias que entra, ele tem que enviar esforços para adquirir produtos com qualidade e desempenho, tem que investigar e tem que notificar para autoridades sanitárias. Então, também, a gente, o nosso tema é notificação, a gente não está falando de um tema novo, né, então, um tema aí que, pelo menos, desde 2000, em tese, aí está na, vamos dizer assim, na boca do povo. Bom, e vamos colocar um pouquinho a responsabilidade do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, e daí eu queria dar um destaque para a portaria de consolidação, número 4 de 2017, que instituiu a vigilância pós-comercialização no âmbito do SUS, sob responsabilidade do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Essa portaria, ela é de 2009, na verdade, é quando teve o revisaço, ela entrou nessa de consolidação, mas esta daqui é a portaria 1.660, de 2009. Então, ela traz que nós vamos capturar, vamos dizer assim, receber as notificações de evento diverso e ficha técnica pelo sistema de informação que foi disponibilizado e que todos os entes do SNVS têm suas responsabilidades. Então, a questão da responsabilidade compartilhada, ela é muito bem refletida no nosso ordenamento legal regulatório. A gente sempre brinca, não dá para alegar ignorância, né? Então, a gente está falando disso há muito tempo. E de registro, inclusive, é lá na primeira metade dos anos de 1990, salvo engano, que foi a primeira portaria. E isso, onde é que está expresso nos nossos regulamentos? Eu vou passar rapidamente, só para lembrar, sim, puxar atenção, puxar para atenção, né, alguns pontos, mas vocês conhecem, né, todo esse regulamento, e eu queria começar com o digerenciamento de tecnologias. Então, o que que traz, o que tem que fazer, o que que é o gerenciamento dessas tecnologias? Então, é o conjunto de procedimentos, gestão planejada, normativas e legais, com o objetivo de garantir a rastreabilidade, a qualidade, a eficácia, a efetividade, segurança, em alguns casos, o desempenho das tecnologias utilizadas nesse serviço de saúde. Então, o serviço de saúde também tem que fazer a sua parte e implementar esse gerenciamento de tecnologias. Bom, e também ele traz a notificação obrigatória. Então, aqui, está instituído, né, de uma forma bastante clara, que o estabelecimento, ele tem que notificar ao Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ao SNVS, eventos diversos e queixas técnicas envolvendo as tecnologias em saúde. Quais tecnologias de saúde são abrangidas pela 509? Medicamentos, os dispositivos médicos, que ali eles apresentam separados de uma forma didática, materiais e equipamentos como um grupo e produtos para diagnóstico in vitro como outro, saneantes. Então, são essas que, se alguma, vocês me perdoem. O que que traz a RDC 36, que instituiu as ações para a segurança do paciente? Voltando aqui, que, no capítulo, no artigo que trata da vigilância, do monitoramento e da notificação, aqui coloca claramente que o monitoramento dos incidentes e eventos adversos será realizado pelo núcleo de segurança do paciente. É importante a gente relembrar que tem isso, é. Então, a gente tem que saber, até para saber as nossas responsabilidades, porque muitas vezes, quando a gente está trabalhando, nós somos atropelados por outras demandas e algumas, elas acabam ficando, se não em segundo plano, mas não tão valorizadas. Bom, sobre a Rede Sentinela, a Rede Sentinela não é uma estratégia nova, é uma estratégia que foi implementada aqui no Brasil, ali para o começo dos anos 2000, em 2002, e foi uma estratégia escolhida, né, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para que a gente tivesse um observatório do comportamento dos produtos sobre a urgência sanitária nos serviços de saúde. Então, era um observatório para ver como, de fato, esses produtos se comportavam em vida real. Não só dispositivos médicos, né, mas eu vou sempre trazer para o nosso caso, mas de todos os produtos sobre a urgência sanitária. Então, ela existe desde 2002, a gente começou como um projeto e com a RDC 51, ela foi institucionalizada, talvez não, mas ela recebeu, ela teve, assim, uma RDC para delinear aqueles pontos que até então a gente colocava em manuais, em instruções, que não era um documento regulatório. Então, está aqui, só para reforçar. Então, qual é a função da rede sentinela? Ela tem que atuar como um observatório do desempenho de produtos e serviços sobre a urgência sanitária por meio da ação de gerenciamento de riscos. Então, a gente vai estar sempre falando de gerenciamento de riscos, gerenciamento de tecnologias. A gente vai estar sempre falando do risco, né, ninguém quer aquela válvula, a gente quer uma válvula que não vaze. Ela também tem que produzir conhecimentos em vigilância de eventos e queixas técnicas, na fase pós-uso, no caso de sangue, né, ou pós-comercialização, no caso dos produtos. Ela tem que fornecer informações de qualidade para subsidiar a tomada de decisão por parte do SNVS e tem que notificar eventos adversos e queixas técnicas. Daí, trazendo, então, esse, assim, é só um resumo, pensando em cada um daqueles entes que a gente falou da responsabilidade compartilhada. Daí, trazendo um pouquinho agora para o setor regulado da empresa. Então, a RDC-665, que é de boas práticas de fabricação, e a gente, eu só vou apontar alguns artigos para que a gente se enxergue, né, para a gente consiga enxergar a tecno-vigilância dentro das boas práticas de fabricação. Será que a gente precisa fazer isso? Ainda a gente precisa fazer sim, porque é um exercício contínuo. Porque quando, algumas vezes, quando a empresa está organizada, né, em termos das suas boas práticas, nem sempre há parte de tecno-vigilância ou pós-comercialização, ela, algumas vezes, ela está muito mais no protocolo, no procedimento, do que, de fato, na atuação, né, na prática. Então, no artigo 120, ela trata que o fabricante, ele tem que ter procedimentos para analisar processos, operações, relatórios de auditoria, registro de qualidade, de assistência técnica, de reclamações, dos produtos envolvidos de outras fontes de dados, para identificar causas existentes e potenciais não conformidades relacionadas ao produto, processo ou sistema. Ou seja, é um trabalho contínuo, né, então, o acompanhamento da pós-comercialização é um trabalho contínuo, tanto pelo serviço de saúde, estou chamando o serviço de saúde como principal usuário, cliente, quanto pela empresa. Tem que investigar as causas dessa não conformidade e tem que determinar o recolhimento de produtos ou outras ações de campo que forem pertinentes. Então, também não é novidade nenhuma, né, isso aqui já desde, também como eu estou falando das BPFs, então, desde os anos 2000, não é novidade nenhuma que a empresa tem que fazer ação de campo. Também não é novidade nenhuma que ela tem que gerenciar o seu arquivo de reclamações. Ela tem que receber essas reclamações, tem que documentar, tem que avaliar, tem que investigar, tem que ser arquivada em uma unidade formalmente designada, de modo que a gente tenha a rastreadibilidade desses dados. As notificações têm que ser notificadas, né, as reclamações, perdão, e esses registros, eles têm que ser mantidos, né, quando for conduzido uma investigação e tem aqui alguns dados, né, inclusive, que a gente coloca que tem que ser considerados, que são os dados do produto para ter rastabilidade, os dados do problema, em relação a um outro ponto da BPF que chama atenção para a gente, em relação à assistência técnica, que a empresa, ela tem que analisar periodicamente os registros de assistência técnica, porque ali a gente tem um proxy muito importante do comportamento desses produtos e muitas vezes a gente consegue identificar situações que são passíveis de notificação. Daí, claro, que vai ter que tratar isso no âmbito da assistência técnica, mas aí também tem que pensar como é que este dado que está entrando pela assistência técnica, como é que ele se reverbera ali no meu arquivo de reclamações ou naquelas ações que eu tenho que tomar para avaliar e determinar um recolhimento ou outra ação de campo se for o caso, tá? Então, pensando em BPF, não é isolado, né, então, eu não sei se a gente tem aqui algumas empresas assistindo, mas a gente sempre chama essa atenção, tá? Chama atenção para isso. Não são resoluções que elas funcionam em cada um na sua caixinha. todas elas se relacionam entre si. E daí, vamos trazer as da TEC, né, só para a gente lembrar que é, trazendo a primeira meia-sete, ela trata, quer destacar esses pontos da estruturação e implantação do sistema de técnico de vigilância na empresa. Tem que receber, documentar informações referentes a queixas técnicas, eventos adversos, etc. Tem que avaliar essas informações, tem que investigar isso, e tem que notificar a OSNVS, queixas técnicas, eventos adversos e outras situações. E ele tem que manter, a empresa, né, o detentor do registro, o titular, tem que manter um arquivo atualizado, documentado, de todas essas notificações, de modo a garantir a rastreadibilidade, tanto dos produtos envolvidos, quanto a rastreadibilidade do próprio processo de investigação, porque às vezes as coisas não são isoladas, aquele problema pode se repetir, e daí, de repente, inclusive, é uma forma de voltar e avaliar aquela investigação que foi feita anteriormente, que ela não pode ter, pode não ter tido a efetividade necessária, pode não ter identificado todos os elementos. E um ponto que é importante, que a gente sempre destaca, que é a obrigatoriedade da empresa apresentar a conclusão da investigação ao seu notificante, por escrito e quando solicitado pelo notificante ou pela autoridade regulatória ou autoridade sanitária. E em relação à ação de campo, eu queria destacar dois pontos que são importantes e que são muito imbricados com a responsabilidade compartilhada. No artigo segundo, o parágrafo primeiro do artigo segundo, traz aqui muito claro qual é a responsabilidade compartilhada de todos os entes ou agentes envolvidos na cadeia, da produção, da cadeia do ciclo de vida do produto, vamos dizer assim, da produção até o seu uso ou descarte. Então, todos são solidariamente responsáveis pela manutenção da qualidade, pela segurança, pelo desempenho desses produtos até o consumidor final. Então, as coisas a gente continua falando, elas não são isoladas. E o detentor do registro, ele tem que desencadear uma ação de campo sempre que houver indício suficiente ou comprovação de que um produto não atende a requisitos essenciais de segurança e desempenho aplicáveis. Então, para ele desencadear uma ação de campo, para ele ter esse volume de registros que permitam essa avaliação, é importante que ele receba esses dados também. Bom, esses dois aspectos, falando ainda da responsabilidade compartilhada, essa RDC, ela é aplicável ao titular do registro, mas os distribuidores, eles têm um papel importantíssimo. Eles têm que encaminhar para o detentor do registro em tempo hábil, mapa de distribuição e todas as informações que são requeridas pelo titular do registro para que essa ação de campo tenha efetividade requerida. Hoje, a nossa cadeia, a organização da cadeia de distribuição de dispositivos médicos no Brasil, esses distribuidores, eles nem sempre são dedicados, eles não distribuem produtos apenas de uma empresa, então, eles têm um portfólio de várias empresas e, às vezes, tem alguma dificuldade do distribuidor passar informação para o detentor do registro. Isso aqui está muito bem previsto e ele tem que participar, então, mesmo que ele não esteja lá, não tenha, nesse caso, um ordenamento regulatório específico envolvendo técnico de vigilância, aqui está posta a sua responsabilidade. E um outro aspecto que daí tem um impacto muito grande, tanto no serviço quanto nos usuários desse produto, que traz aqui no artigo 13, então, nas situações em que o produto para a saúde, sujeito a ação de campo, foi ou ainda está sendo utilizado, o detentor tem que prestar assistência aos usuários, pacientes ou outras pessoas envolvidas de maneira a tornar aceitável o risco associado ao uso do produto e reduzir os efeitos dos danos já ocorridos. Então, aqui, esse artigo cabe muito bem quando a gente está falando dos produtos implantáveis que foram implantados e, no caso, de alguns equipamentos porque a gente não recolhe e descarta equipamentos. Então, essa assistência, esse acompanhamento o detentor do registro tem que fornecer. Então, por que a gente trouxe tudo isso? Por que a gente traz o ordenamento regulatório? Qual é um ponto em comum que a gente observe em tudo isso? tem que fazer, tem que conhecer risco, tem que desencadear a ação, tem que investigar, tem que propor medidas. Como é que a gente captura isso? Pode ser de várias formas, Então, pode ser por meio de pesquisas, pode ser buscando agora, né? O que está bem na moda é inteligência artificial para trabalhar com grandes bases de dados, mas a notificação ele é um ato que nos ajuda, né? Ajuda todos dessa cadeia a identificar problemas com o produto que está sendo utilizado. Então, o que é a notificação? Notificação nada mais é do que o ato de informar a ocorrência e aqui eu coloquei entre aspas de problemas, né? Então, por quê? Porque o que é o problema? Pode ser um evento adverso, uma queixa técnica, pode ser uma suspeita de doença, né? Saindo um pouquinho do campo da vigilância sanitária, mas basicamente é isso, tá? Neste caso em particular, de quais problemas, de quais notificações ou quais problemas nós estamos falando? Problemas aqui em particular seriam um evento adverso, a queixa técnica envolvendo os dispositivos médicos e quando a gente fala em ação de campo, na verdade, a gente está notificando uma medida adotada depois de identificar o problema, tá? Mas eu coloquei ele aqui, assim, é só para a gente perceber que envolvendo os dispositivos médicos e técnico de vigilância, a gente trabalha basicamente com esses três objetos, tá? E quem que tem que notificar? Todo mundo tem que notificar, né? Todo mundo tem que notificar para quem couber naquela cadeia. Então, o cliente, o paciente, o usuário tem que informar, né? Então, ele tem que informar a empresa, por meio do SAC, ele pode informar a Secretaria de Saúde ou o Posto de Saúde que forneceu para ele aquele dispositivo médico, aquele glicosímetro, aquela cadeira de rodas, enfim, ele pode informar via ouvidoria ou canais de atendimento ao cidadão de cada um dos entes do SNVS, incluindo a Anvisa. Quem mais? Os profissionais de saúde, né? Então, os profissionais têm que informar o implante dentário que não cumpriu, que não desempenhou o que é desejado, é um produto para diagnóstico em vidro que deu um resultado que não caberia, que está diferente ou que supostamente estaria errado e todos esses, tanto cliente, paciente, usuário, sejam clientes que não estão internados, pacientes que são internados, né? Os usuários de produto de modo geral e os profissionais, eles também têm que notificar para o seu serviço, no caso de pacientes que estejam internados, né? e no caso de, vamos pensar assim, na organização do serviço de saúde, como a gente viu anteriormente, é um núcleo de segurança do paciente quem congrega isso, Cada hospital, cada serviço de saúde tem a sua própria organização, mas via de regra a gente tem o núcleo de segurança do paciente que é responsável por identificar os riscos que estão podendo impactar na segurança, então, geralmente é esse núcleo quem captura esses problemas, então, aqui dentro, a gente já começa a falar em notificação para dentro do próprio serviço, o serviço tem que notificar? Tem, tem que notificar para quem? Tem que notificar para a Anvisa, é desejável que notifique para a empresa porque ela é responsável legal pelo produto que ela colocou no mercado em seu nome, as empresas têm que notificar, para quem? Para a autoridade regulatória, alguns casos, não só para a autoridade regulatória nacional, mas também para a autoridade regulatória onde a sua fábrica está instalada, vamos dizer assim, em outros países, algumas vigilâncias, elas têm uma rotina para que a notificação seja feita também para o ente mais local, então, ela tem que cumprir isso também, quem mais tem que notificar a cadeia de distribuição? Principalmente, ela teria que notificar para a sua empresa, para o produto que ela está distribuindo, depois a gente vai ver um pouquinho o que acontece. quando o serviço de saúde tem um problema, ele acaba notificando, informando para aquele ente, vamos dizer assim, mais próximo dele, que acaba, que é quem forneceu, então, é o distribuidor, é o fornecedor, porque ele precisa resolver aquele problema, ele precisa substituir aquele produto, mas nem sempre esse distribuidor informa para a empresa detentora do registro do produto, e a gente acaba tendo uma solução de continuidade nesse fluxo. Quem notifica, eu já fui falando aqui ao longo do tempo, ao longo das casinhas aqui, notifica para o Sistema Nacional de Influência Sanitária, notifica internamente para o serviço de saúde, notifica para os diferentes setores do serviço, dependendo de como ele está organizado, para a cadeia de distribuição, se este é o ente mais próximo do usuário, do paciente ou do cliente, e para as empresas. É importante que todos tenham, porque cada um, cada ente desses, eles têm uma responsabilidade na manutenção da segurança e do desempenho desses produtos, como a gente já falou anteriormente, e que essa é a nossa tônica, eu acho, quando a gente pensa aqui na importância da notificação. Eu vou trazer alguns dados para vocês, para a gente ter uma ideia do que nós temos hoje de notificação. então, essa consulta, eu perdoe aqui, não sei o que eu adato, mas ela foi feita na sexta-feira, nós temos alguma coisa aí no banco, desde 1º de janeiro de 2007 até 30 de setembro de 2023, que foi o ponto de corte que eu dei, nós temos 215.200 notificações, a maioria delas de queixas técnicas, e quem acompanha as apresentações da gente ao longo de quantos anos, desde 2005, esse percentual mais ou menos sempre se mantém. E é de se esperar mesmo, porque a gente espera e que sejam, que as queixas técnicas, elas sejam identificadas oportunamente, inclusive para que a gente adote alguma medida para prevenir a ocorrência de evento adverso. Não quer dizer que eventos adversos não ocorram, eles vão ocorrer sim, mas é sempre desejado que a gente identifique isso previamente. Esse dado não dá para, por esse dado eu não consigo dizer que esse percentual significa que eu consegui identificar previamente, então, prevenir evento adverso ou não, né, então, é um dato bruto, eu só estou chamando atenção da importância da gente acompanhar as queixas técnicas também, tá, e os eventos adversos um volume menor. A maioria das notificações, elas envolvem os materiais de uso e saúde, ou artigo médico hospitalar, que é um conceito que já foi utilizado anteriormente, então, aí, 89%, a gente já teve um percentual aí acima de 90% no passado, não tão recente, mas que é sempre se mantendo aí na casa de 90%. A gente não tem esse denominador, mas se a gente lembrar lá um pouquinho, mais de 50% dos dispositivos médicos regularizados no país, eles são dessa categoria, materiais de uso e saúde. Depois, seguido dos equipamentos médicos hospitalares, que também sempre teve nessa faixa de 8%, 10%, também como a gente pegou uma série histórica longa, esses dados vão se diluindo, né, e o que nós temos menos notificação é de produtos para diagnóstico em vírus, daí isso aqui sempre acende a nossa luzinha vermelha, porque provavelmente aqui a gente tenha, é possível que a gente tenha um volume importante de subnotificação, né, porque eu fiz a comparação, isso aqui eu tenho mais de 55%, é de se esperar que eu tenha mais notificação, mas de IVD, de forma a gente viu lá, em torno de 30% dos registros é de IVD, mas ele tem muito menos notificação do que equipamento médico hospitalar, tá, então esse dado é um dado interno nosso, de um painel BI, é um dado interno, mas ele foi retirado do Notivisa, tá, bom, trazendo uma visão geral, então, e disso tudo, né, além das notificações, eu sei que não é o foco, mas só para mostrar para vocês que de meados de 2019 até agora nós tivemos 1.111 notificações de ação de campo, tá, esse dado é de, eu tinha dito, né, de sexta-feira, dia 5, tá bom, então só para a gente trazer aqui um pouquinho, e ao longo do tempo, esse gráfico também, eu acho que ele é histórico, assim, né, a gente está sempre falando dele, como é que essas notificações se comportam ao longo do tempo, então nesse eixo nós temos a quantidade de notificações, no eixo à minha esquerda e à minha direita um incremento percentual, né, então para a gente, é uma estimativa, assim, eu diria que é um pouco grosseira, assim, mas enfim, para a gente ter uma ideia qual foi o comportamento dessas notificações ao longo dos anos, tá, esses dados, eles já são um pouquinho mais antigos, esse é de 17 de agosto, porque eu peguei do nosso boletim que nós vamos publicar, como ele já estava pronto, eu acabei só copiando aqui. O incremento, peço atenção de vocês aqui no eixo, porque nós temos, inclusive, incremento negativo, o que isso significa? Que diminuiu a quantidade de notificação em alguns casos, né, e logo ali que saiu a RDC67, a gente vê um movimento razoável de aumento de notificações, e ele vem oscilando, assim, é uma curva que a gente fica olhando, eu não sei muito bem o que isso significa, né, mas o que pode nos mostrar é que nós não temos, é uma, vamos dizer assim, que a gente não tem, é um desenho muito homogêneo, né, em termos de notificação, que ele vai, desce, desce. Em 2020, 2021, no auge da pandemia, da Covid-19, nós tivemos uma diminuição de notificações, e às vezes as pessoas falam, mas por que que diminuiu se a gente teve equipamentos que entraram no país, a gente teve produtos que foi flexibilizado mesmo a entrada, porque era uma questão de vida e morte, literalmente, e por que que diminuiu o número de notificações? Então, esses produtos eram realmente bons, atendiam, tal, tal, a gente ouviu muitas coisas em mídia, muitas reclamações, não quer dizer isso necessariamente, qual é a leitura que a gente consegue fazer? Os serviços de saúde, nessa ocasião, eles tinham uma preocupação muito maior do que fazer a notificação, então, as equipes estavam soberbadas, o volume de atendimento era muito grande, em condições que todo mundo sabe quais foram, então, é muito provavelmente que, nestes anos, né, 2020, 2021, estas equipes, elas estavam dedicadas realmente a prestar assistência aos pacientes. e qual é a classe de risco envolvida nessas notificações? O que a gente tem mais? Notifica-se mais o que? Classe de risco alta, baixa, média, o que a gente tem? Eu vou, só que eu gostaria de comparar, trazer o total e comparar com os três produtos motivos, porque a gente percebe uma diferença no comportamento das notificações, né, e daí acho que vale uma reflexão para quem está notificando, para quem está analisando os dados, mas também para quem está notificando como é que ele percebe o comportamento de seus produtos ali, né, por exemplo, serviço de saúde ali no seu, no seu ambiente de uso, vamos dizer assim. Então, quando eu pego um dado geral, eu tenho que a maioria das notificações, 40%, envolveram produtos de classe de risco 2, médio risco, seguidos de classe de risco 3, e depois a gente tem aqui um volume importante, 26% de classe de risco 1, baixo, né, perdoa até que eu troquei, mas pego o volume total é 1 e 2, que concentra aqui, né, as notificações. Bom, quando a gente vai para materiais, este comportamento, ele mais ou menos se reproduz, né, mas aumenta um pouquinho os produtos de classe de risco 1. Então, o que a gente percebe? O que nós temos de notificação de materiais, o conjunto de notificações que a gente recebe, ele representa os produtos de classe de risco 1 e 2, baixo, médio risco. Quando a gente avalia de equipamentos, esse cenário muda um pouquinho. Então, a maioria das nossas notificações, elas são de equipamentos de classe de risco 3, alto risco, né, e depois seguidos de classe 2, 1 e 4, aqui, mais ou menos, eles estão competindo, tá? Então, hoje, o que a gente tem de notificação de equipamentos, eles expressam mais aquele volume que nós temos ali, que é 18% das notificações, quase 9, eles expressam mais os produtos de alto e médio risco, né, vamos dizer assim. E quando vai para EVD, esse comportamento é bem semelhante, mas aumenta aqui as notificações envolvendo os produtos de máximo risco, classe de risco 4. Então, tem esse movimento e que talvez ele seja explicado pelo notificante, pelo tipo de notificante, né, então, pegando aqui, quando a gente pega o total, né, que é aquele gráfico que eu já tinha apresentado, a maioria das notificações são de classe de risco 2, mas as empresas, elas notificam muito mais os produtos de classe de risco 3 e depois de 2, provavelmente porque as empresas, elas são os principais notificantes dos equipamentos, né, problemas envolvendo os equipamentos. E daí, quando a gente pega assistência, né, ele, o dado mais ou menos reflete o que eu tenho no total, né, então, a rede sentinela, os outros hospitais de modo geral, eles estão notificando basicamente produtos de classe de risco 1 e 2, tá, isso que a gente tem, pensando até nas lacunas de notificação, né, e como estamos todos aqui, né, é muito mais uma conversa, é importante refletir isso para dentro do serviço, né, por que que eu só estou informando classe de risco 1 e 2? Será que é isso que as outras áreas do meu serviço, né, os outros setores, enfim, estão trazendo, está trazendo para mim, né, estão trazendo, né, as outras áreas estão trazendo, o que que está acontecendo com aqueles outros produtos, será que eu não tenho bomba de infusão, eu não tenho ventilador, eu não tenho estentes implantáveis, tá, então, eu acho que vale a pena a gente fazer um pouquinho essa reflexão, e daí quando a gente traz esses dados, daí aqui eu juntei tanto hospital sentinela quanto os hospitais, pelo nome técnico do produto, essa fala, ela, ela, ela se concretiza um pouquinho, né, porque, o que que é, principalmente que notifica, o que que os serviços estão notificando, principalmente, ó, equipos, cateteres, seringas, luvas, então, são aqueles produtos que a gente chama, popularmente, como consumíveis, que é o que está no dia a dia do serviço de saúde, e provavelmente o serviço se empenha em notificar mais, porque o uso um estragou, o uso outro não funciona, chega um ponto que eu até entendo, né, que são produtos ali que a enfermagem usa no dia a dia do seu trabalho, né, da sua prestação de atendimento, de assistência, que ele fala, não, eu vou notificar isso, porque tem um volume grande de problemas com esse produto, então, eu acabo tendo um olhar bem enviesado, que é o olhar do uso, é o olhar daquele consumível, o tese, ele tem um custo menor, e eu consigo substituir ele com o meu fornecedor, né, então, esse dado, eu acho que traz também uma reflexão, assim, bem importante para a gente, tá, e daí, quando eu pego as empresas, elas já notificam produtos de classe de risco mais alta, e que eu trago o destaque para as lentes intraoculares e para as bombas de infusão, ora, se a empresa está notificando bomba de infusão, elas são usadas no serviço, por que que a gente não tem esse dado, né, vindo do próprio serviço de saúde, tá, a gente tem até algumas, algumas, assim, a gente pensa em algumas hipóteses, por exemplo, a gente sabe que dentro do serviço, o serviço, ele é organizado, às vezes, até por setores, eu tenho uma equipe de bomba de infusão, que geralmente funciona na engenharia clínica, então, a engenharia clínica é responsável por trazer esse produto ali para dentro, por distribuir o produto para todos os setores, e quando tem um problema, sei lá, na UTI, na enfermaria, onde quer que seja, a enfermagem faz contato com a engenharia clínica, ela retira aquela bomba, ela arruma, se for possível, se não for, faz a manutenção, ou ela substitui, né, pelo seu fornecedor, e essa transação não passa muitas vezes pelo núcleo de segurança para o paciente ou por quem é responsável por fazer a notificação, tá, então, a gente, outra coisa são os implantáveis, né, então, o produto falhou lá no centro cirúrgico, às vezes, aquela equipe que está lá, né, no centro cirúrgico, no centro de materiais, não está sensibilizado para a importância de informar quando eu tiver uma cirurgia de revisão ou a falha de algum produto, bom, qual é o volume de produtos, de produtos, perdão, de serviços que compõem a rede Sentinela, né, então, esse dado aqui, eu fiz uma consulta, se não me engano, ele é de abril de 23, que está no boletim da rede Sentinela, a gente teve um problema no final de semana, eu não consegui pegar o dado direto do site da Anvisa, então, peguei pelo boletim, nós temos alguma coisa em torno de 272 serviços, assim distribuídos, então, os dados da rede Sentinela, a gente tem um viés muito grande, sul, sudeste e uma parte do nordeste, mas se a gente pensar para as áreas mais centrais do país, né, central e norte, a gente ainda tem vários vazios aqui, eu precisava, eu preciso ter um Sentinela em todos os locais, eu, eu acredito que sim, porque provavelmente, pode ser que um produto que seja vendido aqui, por exemplo, essa bomba de infusão que eu não quis, quem garante que a empresa não redistribui para algum outro serviço que talvez não esteja tão sensível, porque, por exemplo, se faz parte da rede Sentinela, a gente está sempre trabalhando, sensibilizando, então, talvez fosse importante a gente capilarizar um pouquinho mais, né, esse, essa nossa rede, né, esse nosso observatório. Bom, eu queria só fazer uma outra coisa em relação ao volume, então, assim, o que nós temos de notificação? Aquilo é pouco ou é muito? Eu sempre dizia que não dava para a gente dizer, né, eu sempre falava assim, não, não dá para dizer porque eu não tenho denominador, eu não sei, mas eu acho que dá para a gente começar a pensar que aquilo é pouco. Então, quando você pega aqui os dados do Quines, né, eu fiz essa consulta no final de semana, quando a gente pega os dados, o volume de equipamentos, aqui são só os de suporte à vida, nem peguei todos, o volume de equipamentos em uso, quase um milhão aqui, em uso no SUS, mais de 700, 703 mil, para eu ter, assim, um volume pequeno de notificação, será que nada disso em algum momento não falhou? Então, o que será que está acontecendo? Eu tenho esses produtos aqui dentro do meu serviço, eu, empresa, presto assistência técnica a esses serviços, eu vendo, eu dou manutenção, eu acompanho, o que está acontecendo que eu não estou conseguindo identificar quais são os problemas que envolvem esses produtos, né, só trazendo um recorte aqui para a gente pensar também, né, que eu mesmo já parei de justificar, não tem denominador, mas a gente começa a ter alguns próxios de denominador. Bom, e daí, quando a gente olha esse dado de notificação, se a gente desagregar um pouquinho mais, nós temos ali 134 mil produtos regularizados, né, deste conjunto de produtos regularizados, com notificações, nós temos alguma coisa em torno de 10%, então, aquelas 215 mil notificações, 10% delas, aquele volume de notificações, a gente tem ali somente 10% dos produtos registrados, então, nós temos, provavelmente, a gente não está alcançando todo, todo o parque, o volume de produtos regularizados no país, né. Bom, produtos com ação de campo, então, menos de 1%, né, muito menor, produtos que têm notificação de evento adverso e queixa técnica e ação de campo, 0,5%, produtos que não têm nem notificação de evento adverso e queixa técnica e nem ação de campo, aí, aqui vai ser, né, na faixa aí de 88%. Então, a gente começa a entrar um pouquinho nos dados e começa a pensar, realmente, provavelmente, eu tenho subnotificação, né, pelo volume de produtos que eu tenho no mercado, pelo volume de procedimentos que são realizados e por essa relação do que é notificado, tá, ao sistema. Bom, então, aqui tem, né, a gente trouxe o mesmo dado, mas eu trouxe separadinho só para a gente ter uma ideia, porque ali eu acho que ficou muito pequenininho, só para a gente ter uma ideia aqui, então, aqui eram os 10%, aqui meio por cento, aqui também, e aqui 80 e tantos por cento, tá bom? Bom, hoje, hoje, qual é o instrumento que nós temos para notificação? Daí, eu estou falando com serviços de saúde, eu estou falando com as empresas titulares de registro, né, e com profissionais de saúde, qual é o instrumento? Hoje, o que nós temos é o Notivis, daí que eu estou falando particularmente do Notivis 1.0, que é o sistema que hoje está disponível para capturar notificações de evento diverso e queixa técnica de vários produtos, incluindo os dispositivos médicos, né, materiais de uso em saúde, equipamentos médicos hospitalares e produtos para diagnóstico em vídeo. Este é o sistema que a gente tem hoje, tá, então, é por meio desse sistema que a gente traz aqueles dados. Ah, o sistema é ruim? O sistema carece de evoluções e a gente vem fazendo essas evoluções ao longo do tempo e, às vezes, nem sempre isso é perceptível. E, da mesma forma que ele carece de evoluções, a gente vem discutindo já há algum tempo uma solução, uma outra solução tecnológica que pudesse, que possa, minimizar várias dificuldades que a gente tem com o Enotivisa, né. Então, vocês sabem, já tem o Enotivisa para alguns, alguns produtos ou vigilância. Para técnico de vigilância, a gente tem o Enotivisa para autoteste Covid-19, especificamente para o cidadão. E a gente está desenvolvendo outros módulos também para o cidadão, mas aí para todos os dispositivos médicos. Mas hoje o que nós temos é isso. Às vezes a gente reclama, ah, o negócio não funciona, ah, não vai para frente. Mas com este sistema, com todas essas reclamações, a gente consegue fazer aquele tipo de análise. Então, é possível, com o que a gente tem, é possível a gente avançar e aprofundar. Mas a gente gosta de reclamar mesmo, acho que está meio na... E até, às vezes, até salutar, porque quando a gente reclama, essa insatisfação nos movimenta. Isso que é importante. Insatisfação sem movimento também não resolve, se for só reclamar pela reclamação. Bom, então vocês sabem que ali em 2018, 2008 mais ou menos, a gente começou a discutir, a gente tinha uma simetria de informações muito grande. Então, o que o SNVS tinha de notificação pelo Notivisa, o que chegava para as empresas e o que era cobrado dessas empresas. Então, a gente percebia que tinha essa simetria de informações. notificações. Então, a partir de 2008, a gerência de técnico de segurança, que na época era a unidade de técnico de segurança, o TVIG, ela passou a disponibilizar as notificações para o detentor do registro. Então, se a gente fazia periodicamente, fazia planilhas Excel, mandava para os titulares daqueles produtos, eles investigavam e nos devolviam. Mas isso era feito tudo por meio físico, demorava para alimentar o Notivisa e demorava para vir a resposta e tudo mais. Mas, de toda sorte, a empresa passou a não poder mais reclamar dessa simetria, porque o dado que era cobrado numa inspeção era aquele dado que a gente tinha no Notivisa e que ela também passou a ter. Então, com todos os aspectos negativos, mas esse foi um aspecto positivo. Então, a gente conseguiu minimizar um pouquinho. Bom, a partir de 2015, junho, julho de 2015, a gente começou esse movimento em junho, julho, acho que ele se concretizou, ficou um pouquinho mais robusto. Este acesso à empresa é feito diretamente pelo Notivisa. Então, quando é autorizado, a empresa tem acesso ao formulário de notificação, resguardado aqueles campos que são sigilosos, que são dados sensíveis, mas ela tem acesso ao que ocorreu, qual produto, e ela vai ter que investigar minimamente. Ah, mas às vezes eu não consigo. Consegue, gente, porque também tem seu arquivo de reclamações e você pode analisar. Se eu estou tendo muitas notificações repetidas, sei lá, que a minha seringa está quebrando, que o meu equipo está descolando, ah, mas eu tenho três notificações, eu produzo um monte. Mas assim, sempre é um sinal, né, sempre é um sinal. E você tem as outras reclamações que você recebeu ali no seu arquivo de reclamações, você tem todos os dados em processo, os controles que você faz em processo e você tem condições também de fazer estudos. Daí não basta pegar o lote e retém, aprofundar um pouquinho para ver. Se o meu cliente está reclamando disso, provavelmente tem algum problema, porque ninguém vai reclamar porque reclama porque a gente precisa do produto. Bom, e daí essas análises, a análise desses relatórios, a gente, quando a gente tinha menos notificações, nós conseguimos até fazer, e ter uma resposta, mas com o aumento de notificações. Além do aumento de notificações, tem uma questão fundamental, que é a responsabilidade por esse produto, que é do titular. Então, o que ele escreveu ali, ele é responsável por aquilo. E também o acesso do notificante a esse relatório, nós começamos a pensar em estratégias para otimizar os esforços da vigilância sanitária que tem que analisar esses documentos. Então, a gente desenvolveu algumas matrizes, uma matriz, na verdade, para priorizar a análise das notificações. A gente retomou essa discussão da desconcentração de ações em técnico de vigilância e a gente está em curso, a gente tem discutido bastante a utilização de outras ferramentas metodológicas, como inteligência artificial, para potencializar a análise desses dados, ou dessas informações que a gente recebe. Bom, eu quero dar um exemplo aqui da importância da notificação, da importância do notificante acompanhar o que a empresa respondeu e a importância da empresa dar valor àquela notificação e investigar realmente, pensando assim, preciso identificar qual é o problema. Bom, a gente sabe que também recebe muita notificação tipo assim, produto não presta, produto está vazando, o produto quebrou, quebra com facilidade, o produto não é funcional, o produto, enfim, isso não é uma notificação, isso na verdade é um desabafo, então, para a gente, o produto empresta e daí, então, isso na verdade é um desabafo. Então, o que a gente tem orientado e agora mais fortemente a cada tempo, que é importante descrever ali na descrição da notificação o que aconteceu, em qual parte do produto ou do acessório, que aquele problema aconteceu, em qual contexto ou situação que aquele problema ocorreu ou que foi identificado, por exemplo, foi durante, sei lá, é um equipo durante uma quimioterapia, isso é importante, porque se vazar nesse processo, isso tem um risco para quem está utilizando, para quem está manipulando, muito grande. Se ele ocorreu, a quebra foi no teste, eu estava testando lá antes de colocar no paciente, ele vazou, tem um risco menor, então, é importante que a gente entenda e conheça esse contexto. Quais as consequências para o paciente ou usuário, se for o caso, de um evento adverso, e qual o impacto no atendimento prestado. Por exemplo, eu tive que trocar todo o circuito, eu desprezei o soro, eu desprezei a medicação, eu tive que mandar manipular novamente aquele quimioterápico, a minha cirurgia atrasou muito. Então, tem que entender esse contexto, porque é a partir dessa descrição que a gente consegue entender qual é o problema com o produto. E daí, é muito importante não inserir dados que possam identificar paciente, usuário, profissional, notificante ou serviço de saúde. Hoje, a gente faz uma triagem antes de abrir essas notificações para a empresa, mas a tendência é que essas notificações sejam automaticamente abertas para a empresa, trajando como sigiloso aqueles dados sensíveis. Então, é importante a gente ter esse cuidado quando a gente faz a notificação. Bom, trazer agora um exemplo da investigação, qual que é a importância de todos nós, pensando aqui, continuando na responsabilidade compartilhada. Então, vocês acompanham as notificações, então vocês sabem que um dos itens que a gente pede na investigação, que seja colocada ali no histórico da notificação, são os principais achados, incluindo os fatores contribuintes para ocorrência, análise da causa raiz, e tal. A empresa respondeu o seguinte, a empresa, a Flana, gostaria de um contato para agendar uma visita técnica no local, para um melhor entendimento. O notificante, ele avaliou essa resposta, e o que ele falou? Informamos que não nos foi solicitado visita ou quaisquer informações adicionais. Ou seja, a empresa tem que tomar um cuidado também quando está investigando, porque tem alguém que está lendo, alguém vai ler em algum momento. E o notificante, é importante que ele acompanhe e faça esse feedback. Daí a gente também tem um outro ponto, que é como foi feito o retorno. A empresa respondeu, não possui identificação do notificante, os locais onde houve identificação da ocorrência não são divulgados. A gente não divulga isso, né, que são dados sensíveis. Neste caso, não é possível, portanto, qualquer contato com o consumidor para o envio do relatório. O que o notificante respondeu? Informamos que a afirmação acima não confere com os nossos arquivos, pois estivemos em contato com a empresa. Cita o nome da pessoa e cita o e-mail. E salientamos, ainda ela salienta, que a nossa rotina de trabalho inclui informar por e-mail ao detentor do registro que seu produto foi notificado no Notivisa e apresentar o número da notificação. Então, isso já é uma rotina. Então, não adianta também, quando está fazendo a notificação, a investigação, a empresa não avaliar esse contexto, não fazer uma busca no seu arquivo de reclamações. Bom, uma outra questão da, daí, esse aqui, eu queria trazer um exemplo que a gente viu durante uma investigação de um caso. Então, qual era o contexto dessa empresa? Como é que ela faz a investigação? Primeiro, as reclamações, elas são captadas por um setor comercial. Lá na RDC, o que a gente fala? Que tem que ter um local. Essa empresa decidiu pelo setor comercial. Se é o melhor ou não, ela é quem tem que avaliar, e que é uma empresa que isso tem que ser avaliado à luz da sua gestão da qualidade, à luz das suas boas práticas. Mas, não tem fluxo entre as áreas para investigação. E daí, são realizados ensaios no lote retém e que muitas vezes não atendem a reclamação do cliente. Então, mas, eu investiguei, eu realizei um ensaio no lote retém. E a investigação, a gente acaba percebendo que ela é realizada, aquela investigação realizada, não tem foco na reclamação do cliente. Então, também não adianta dizer eu investiguei, e eu ensaiei o lote retém. Se você está fazendo ensaio, que não atende identificar aquela causa raiz que o produto pode, aquele problema que tem com o produto e que o notificante trouxe, informou. Tá? Bom, então, vamos lembrar o que está lá, né, na RDC. Então, tem que avaliar as informações, tem que investigar adequadamente e tem que responder. Eu vou, eu vou caminhando aqui para o final, vou trazer bem rapidamente algumas coisas que a gente tem, porque assim, uma reclamação que a gente recebe muito da empresa, ah, não informa o lote, eu não consigo investigar. Bom, primeiro, eu acho que tem estratégias que a gente pode se aprofundar para tentar fazer essa investigação, né, porque se é um problema recorrente, pode ser só daquele lote. Agora, se for só daquele lote, a gente vai ter que pensar como é que faz. mas a gente fez um levantamento que a gente chamou de completitude, é, claro, daqueles campos que não são obrigatórios, que os obrigatórios já tem que ser preenchidos, e o que a gente identificou? É, das nossas notificações, quase 81% tem o campo preenchido. Agora, aqui eu não estou fazendo uma avaliação de qualidade, né, porque às vezes a empresa responde assim, esse lote não confere, está faltando letra, está faltando número, mas de toda sorte, algum dado é colocado ali, e a partir daquele dado, inclusive, se a empresa falar que não confere, é mais fácil o serviço verificar, enfim, o que aconteceu. Bom, e quem tem o lote mais preenchido é a IVD, tá, em relação ao número de série, que eu peguei só o exemplo do equipamento, que também é alguma coisa em torno de 80%, ou seja, esse dado, o lote de série, via de regra, a gente tem. Agora, o que a gente não tem preenchido? Tem uma pergunta lá em relação se teve alteração com o produto. Essa pergunta tem, tanto para o formulário de queixa técnica quanto para o de evento diverso. Este dado não é fornecido. Então, por exemplo, eu estou avaliando, eu estou fazendo uma notificação de evento diverso, o evento diverso não ocorre assim, né, do nada. Então, provavelmente, né, ele ocorreu, provavelmente, em função de uma queixa técnica envolvendo aquele produto. É claro que podem ter outras coisas, coisas particulares do paciente, problemas de procedimento, tudo mais. Mas, se eu informar se teve uma alteração, já ajuda a direcionar a minha investigação, tá, para aquela situação. Então, a gente tem menos de 2%, no caso de materiais e de equipamentos, a gente tem um percentual um pouquinho melhor. bom, então, a notificação, que é o nosso, o nosso foco aqui, né, o nosso, vamos dizer assim, foi o nosso ponto de partida. Quem tem que notificar? Todo mundo. Quem tem que investigar? Todo mundo. O sistema, a empresa, o serviço de saúde. Quem tem que analisar, gerar informação e conhecimento? O sistema, a empresa, o serviço de saúde. Quem utiliza esses dados? Todos nós, que o cidadão também utiliza. E o cidadão aqui, eu vou falar de todo mundo, pode ser o cidadão, eu particular, que sou usuária de, sei lá, de um glicosímico, pode ser a imprensa, pode ser um estudante e tal. Então, a notificação, ela não é só aquela notificação que o serviço faz, ou que a empresa faz para dentro do Notivisa. É todo aquele contexto que a gente falou agora. A investigação também. E tudo isso tem que funcionar direitinho. Porque, assim, qual que é o objetivo de eu ter a notificação, de eu saber o comportamento? De eu adotar medidas. Quem tem que adotar? Todo mundo. O serviço tem que melhorar a sua aquisição, ajustar, sei lá, fazer pré-qualificação. A empresa tem que melhorar seu processo produtivo. E o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária tem que adotar as medidas sanitárias cabíveis. Rapidamente, o que a gente tem de dados de notificação? Os dados abertos estão disponíveis. nós temos três painéis da Técnica de Vigilância no portal da Anvisa. Um especificamente do RNI. Eu não falei do RNI, mas a gente já teve um encontro só para falar disso. Nós temos dados da notificação de evento diverso e queixa técnica e dados e informações, né, todos esses três, nesses painéis. E o último, falando de ações de campo notificadas ou peticionadas e alertas sanitárias publicados, tá? Outras publicações. Então, nós temos algumas orientações no site, no hot site da Técnica, né, então vai estar tanto aqui no hot site da Técnica quanto no conteúdo publicações, né, da Anvisa. Nós temos um curso bem básico, bem básico mesmo de tecnovigilância no AvaVisa. Ele está aberto para todo mundo que queira fazer. Aqui é o caminho para entrar. Nós temos webinars, então já foram feitos vários, vários, né, ao longo desse tempo. E os webinars da Anvisa, eles estão distribuídos entre essa, nesse grupo de monitoramento e fiscalização e também no grupo de produtos para a saúde. Nós temos os nossos boletins, então eu vou destacar aqui o boletim informativo de monitoramento pós-mercado, a primeira edição de 2023, que não é um boletim específico da Técno, mas é a área que é a Gegemol, então a Técno também está incluída nesse processo e tem o boletim informativo de Técno de Vigilância, o BIT, que nós estamos, retomamos, né, a publicação e que a gente vai publicar no site da Anvisa agora, tá? Então a gente retomou, os mais antigos lá, lembro, desde 2003, a gente tinha os BITs, passamos assim por vários altos e baixos e agora a gente está retomando. Nós temos desafios, temos, nós temos que fortalecer a Técno Vigilância nas empresas, vamos pensar nisso para começar, para aprimorar só a notificação, não, para aprimorar a Técno de Vigilância em si, para aprimorar a Vigilância pós-comercialização desse produto, porque todos nós, empresas e serviços e sistemas, e sistema, temos responsabilidade, que foi a nossa fala inicial, a responsabilidade compartilhada. A gente tem que ter capacidade de ampliar a comunicação de risco de perfil de segurança dos dispositivos médicos, a gente é CNVS, empresa tem que fazer isso e serviço também tem que fazer isso para dentro do seu serviço, tá? Incentivo à capacitação, isso é importante, por isso a gente está divulgando bastante esse curso básico no AvaVisa e também a revisão do marco regulatório em Técno Vigilância, que o primeiro é lá de 2009, foi desenhado em 2008, então as coisas mudaram, as coisas, né, estão sempre em movimento, a gente precisa atualizar e esse processo já começou aqui na Anvisa. Vou concluir só apresentando a nossa equipe, né, então, eu, na verdade, estou falando, representando meus colegas aqui, o Alfredo, nosso gerente, tem Estela, Lária e o Carlos, que são profissionais de nível universitário, Highlander e a Luana, que são nossos técnicos administrativos, a Dani é nossa secretária e os nossos estagiários, né, então, essa fala toda eu trago em nome da nossa equipe, tá? Assim, a gente tem um consultor aqui, cientista de dados que nos ajuda bastante com esses painéis, né? Eu acho que é isso, eu agradeço a atenção, eu passei um pouco, eu peço perdão aí por ter passado, mas como a gente começou um pouquinho mais tarde também, eu me permiti isso, tá? Eu penso que as perguntas a gente vai, realmente, a gente vai responder depois, né, espero que tenha atendido, né, qual era o nosso objetivo, e a mensagem é essa, a gente tem que notificar, só que a gente tem que notificar e a responsabilidade é de todos, né, pensando em responsabilidade compartilhada, então, vamos todos nós nos organizarmos, né, para instituir esse processo de notificação para dentro do nosso locus, tá? do nosso local de atuação. Eu agradeço, né, a todos vocês, e estamos à disposição, deixei lá nossos contatos, né, estamos sempre abertos, nos procurem sempre que for necessário, tá bom? Então, acho que a gente pode encerrar, mais uma vez, muito obrigada, obrigada aqui pelas minhas colegas e meus colegas que estão aqui me ajudando no apoio, tá? Muito obrigada, gente, tchau, tchau, até a próxima, boa semana para nós, todos. Tchau,